Uma grande quantidade de drogas foi apreendida em Santa Luzia Um prejuízo estimado em 100 mil reais para o tráfico Seis pessoas presas, policiais recebidos a tiros durante a operação O material apreendido pela polícia militar era comercializado no bairro industrial americano em Santa Luzia Segundo a PM, foram encontrados com os suspeitos mais de 800 buchas de maconha Quase 350 pinos de cocaína, crack, balanças de precisão e um caderno com anotações do tráfico Os policiais localizaram o material após uma operação de rotina e foram recebidos a tiros Fomos surpreendidos com indivíduos armados no meio de um beco Estávamos a uma distância considerável e imediatamente nós abrigamos Demos ordem para que eles largassem as armas, se entregassem Mas eles efetuaram o disparo em nossa direção E adentraram no mato e casas na vizinhança ali em volta Suspeitos estavam com armas de uso das forças de segurança E até com uma mira laser que também foram apreendidas Um deles estava portando uma pistola .40 É um calibre utilizado inclusive pela polícia militar E tinha um dispositivo de mira laser Foi quando nós percebemos o tamanho da nossa dificuldade E quando eles foram para o Matagal e para essas outras casas Nós pedimos reforço Quando as viaturas do GER que estavam no turno veio nos apoiar Nós cercamos a localidade, o quarteirão Onde foi possível a gente localizar os indivíduos e o material Durante a operação, seis pessoas foram trazidas para a delegacia de plantão em Santa Luzia Segundo a polícia militar, entre os detidos estão dois homens Que seriam peças importantes em uma quadrilha que atua na região Essa gangue, essa boca de fumo, ela é chefiada por um vulgo índio Que encontra-se preso E no lugar dele tem o vulgo baiano Que foi um dos que nós conseguimos lograr êxito em prender Que tem passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas Porte ilegal de arma de fogo e inclusive homicídio E um outro também comparsa, Alexander, vulgo Xandão Que tem em seus registros o crime de tráfico de drogas e homicídio Com a apreensão, a polícia acredita que deu um duro golpe no tráfico Pela quantidade dos materiais, mais de 100 mil reais Com certeza foi o prejuízo para o tráfico de drogas